É, agora 13 horas então e 27 minutos, nós vamos para Londrina Vista pelo olhar do londrinense. Você pode mandar uma mensagem pra gente pelo Facebook ou pode ser pelo WhatsApp, que entra tudo no mesmo bolo aqui. Pode botar o WhatsApp do véio aí, Paraíba. 84473387, só se eu matar o Paraíba pra ele pôr o véinho no meu WhatsApp lá, viu, Paraíba? Ó, quem tá devendo, o povo tá me cobrando, viu, Paraíba? Eu não sei botar o negócio aí não, você vai botar o véio aí no meu WhatsApp aí, tá bom, meu filho? Hoje sem falta. Olha só, este terreno que você vai ver aí fica na rua Edivaldo Contato, no Jardim Maria Lúcia. O mato está invadindo a calçada e ninguém consegue contato com o dono, né? O que se sabe é que ele é um herdeiro que mora em Curitiba. Então não tem jeito de fazer a limpeza. Aí precisa o quê? Precisa da intervenção, da fiscalização do pessoal da CMTU. E aí nós encaminhamos pra CMTU, né, nesse caso e até agora não chegou a resposta. Pelo menos não entrou no meu e-mail, nem aqui no celular, nem no computador. O mato é um criadouro de todo tipo de bichos que invadem as casas. Além disso, o reclamante diz que há risco de dengue no local. Mas eu posso dar o retorno da CMTU aqui, porque o retorno da CMTU em relação aos terrenos particulares é o seguinte. Que vão multar em R$ 2,00 por metro quadrado, vão cobrar a limpeza do terreno e mais 10% de multa. Essa é a resposta oficial da CMTU e nem poderia ser diferente. A partir de agora a CMTU está metendo a caneta e tem que meter a caneta mesmo. Não é permitido o cara ter terreno dentro da cidade pra atrapalhar a vida da vizinhança, né? Pra criar cobra, criar bicho, criar carrapato, servir de esconderijo pra vagabundo. Então tá aí. A CMTU a partir de agora vai começar a multar. Aí ela tem um cronograma de limpeza desses terrenos, né? E vai certamente a partir da multa, o dia que for fazer a limpeza, vai dar mais uma... Ou cobrar aquela taxa de serviço de 10%. Então é assim que tem que fazer, porque senão as pessoas não ajudam a cuidar da cidade. Ainda mais com a dengue do jeito que tá aí. Foi encaminhado também pro pessoal de endemias, já que o reclamante diz que há focos no mosquito da dengue. Também não veio a resposta da endemias, tá certo? E agora é o seguinte. A Graziella Cardoso diz que os moradores e comerciantes da Avenida Celso Garcia Cid pedem socorro às autoridades. Porque toda vez que chove acontece isso que você vê no vídeo e ninguém toma providências. Foi encaminhado aí pro pessoal da Secretaria de Obras, que é o responsável por resolver esse problema, mas também não resolvem. Nós já mostramos isso aí outras vezes. O Paraíba me lembra, ele tá muito invocado com isso também, porque ele usa essa avenida, né, seu Paraíba? Ele usa essa avenida pra ir até onde a Lídia manda no barraco, né? Porque lá quem manda é a mulher dele também. Não adianta você cantar de galo não, Paraíba, tá? E a Lídia manda lá na casa dele, igualzinho a Alessandra manda na minha casa, tá? Lá na minha casa é a dona Alessandra que manda. E aí não adianta achar ruim não, viu, Paraíba? É a mulher que tem que mandar mesmo. A mulher tem mais juízo que a gente. E aí é o seguinte. Nós encaminhamos pra Secretaria de Obras e pro serviço mais especificamente de viação da Secretaria de Obras. Só que o e-mail deles deve estar com a caixa cheia ou bloquearam o Léo José lá que tá voltando todos os e-mails que eu mando pro departamento de viação, de viação pública aí, das ruas. Vamos ver, né, se o pessoal vai resolver. Isso não é de hoje também, não é desse prefeito. Mas é o município que tem que resolver. Não tem pra quem a gente mandar. Não dá pra mandar lá pro Vaticano que o Papa Francisco tá preocupado lá com o povo que tem bastante fio, aquele monte de coisa, né, com pedir pra livrar a cabeça de brasileiro que tá pra ser morto lá na Indonésia, esses negócios todos. Mas se mandar pra alguém, né, alguma autoridade religiosa renomada, pode ser que resolva, né, igual a pomba lá do Bosque Central, né. A Manu Crispim reclama da falta de manutenção da UPA do Sabará, onde as cadeiras todas estão quebradas, além desse buraco no banheiro lá, ó, tá sem o ralo. A Manu disse que ficou abismada com o que viu. Falta de capricho total, segundo ela. Olha as cadeiras no vídeo aí, todas quebradas, aquele negócio. E o cachorro dormindo debaixo da cadeira, né. Ah, meu Deus do céu. O cachorro tá ali, o cachorro também é filho de Deus, né. Já que não atende ele lá no hospital veterinário sem pagar, né. Lá no hospital da UEL não atende cachorro nenhum sem pagar. Ele foi arriscar um cano na UPA ali, né. Tá deitadinho lá debaixo da cadeira, aquele negócio todo. Bom, mas enfim, foi encaminhado para a Secretaria de Saúde. Também não veio a resposta em relação a esse caso. Certamente até amanhã deve aparecer alguma coisa aqui, né. E a gente coloca no ar. Você também pode mandar a sua mensagem pra mim, Léo José TV. Tudo emendado sem acento pelo Facebook. Ou pelo WhatsApp do véio que aparece aí no seu televisor. 8447-3387.